a gente vai falar você vê que apesar de ser um adjetivo na, não tem o na aí é só junção de dois substantivos popularidade e saito daria pra falar é que na saito parece que você quer falar a respeito desse assunto sabe a gente usaria mais no meio de uma frase assim isso aqui é um substantivo composto site popular site que estão na moda a gente começa então com alguns de compras em geral sites populares para compras então quais sites a gente tem aí Anin sensei ah, temos Rakuten esse é famosão Rakuten tem de tudo Rakuten tem de tudo qualquer tipo de como fala tem ramificações que vende de tudo quanto é coisa tem o Yahoo Yahoo Japan Japão Yahoo Yahoo Nihon Yahoo Nihon Amazon Amazon ai só desse né aliás a Yahoo é bem forte né no Japão é né Yahoo Amazon Rakuten são muito fortes no Japão aliás a Amazon ela bateu recorde lá no Japão de entrega mais rápida do mundo isso faz um tempinho já mas ela conseguiu fazer uma entrega adivinha em quanto tempo 30 minutos menos menos 17 o cara já tava na porta com todo estoque assim o que será que ele quer aí joga bizarro bizarro nossa mas caramba tá mais rápido que Habibs tá mais rápido que Habibs nossa não mas aí é o cara morava num lugar muito fácil de assim de rota de entrega assim aí tem tem o pessoal que aí tem as as diferentes teorias né de que a pessoa já na verdade o produto já tava indo pra casa da pessoa quando ele fez a compra porque pelo padrão do comportamento dessa pessoa eles já sabiam que ela ia comprar então eles já enviaram antes dela comprar eles já enviaram antes dela comprar eles já enviaram comprar então eu pago sério então e aí tem né tem o pessoal que fala que ele só morava perto mesmo do depósito e aí foi fácil porque já tava ali mas assim a gente não sabe vou procurar essa notícia recorde entrega Amazon Japão eu não lembro exatamente quando foi hum nossa recorde agora agora ah não tô achando falei nossa ah depois eu envio o link é beleza depois eu envio o link nossa enfim ai ai isso ixi olha lá olha lá denunciando aí ops apareceu o meu kpop aqui ai ninguém viu não era nada demais era só uma música de kpop ah ai já segui aqui embaixo segui lá ai ah esse ai derivari sabis derivari sabis né os serviços de entrega de comida no caso né ah sim de comida demae kan só desse né então tem o demae kan que é super famoso provavelmente um dos mais utilizados hum olha mesmo as cores do iFood oh é verdade eu não tinha parado pra pensar nisso será que o vermelho tem alguma coisa relacionada com comida aí que a gente não sabe pode ser tem aqueles estudos de cores né é então ai e junto com ele tem obviamente tem delivery ai ai faz de tudo né faz de tudo faz de tudo ai e aí por último a gente tem os serviços de opa peraí de netosupa uou você faz muita compra assim a gente vê sim de de compra de mercado sim ai 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 é agora a gente tá fazendo um pouco menos né mas porque abriu um mercado aqui do lado batei a pé mas é bom principalmente na pandemia e ai a gente tem dois então né que que são bem grandes assim nesse mercado que são obviamente tá que tem tem e o outro que aliás a a nossa peradona ela 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 já afirmou que usava bastante também lá no Nihon que é o sim ito yo kado kado né kado kado não é kado 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 ito yo kado ai